Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, na sequência da intervenção do meu colega João Montenegro, de facto, não ficámos nada esclarecidos em relação às perguntas que lhe fez, com toda a legitimidade, independentemente de serem ou não a área dos negócios estrangeiros, as perguntas colocam-se na medida em que podem, de facto, pôr em causa a imagem de Portugal e a imagem da pessoa que nos representa como Ministro dos Negócios Estrangeiros. Em relação ao facto de ele também não ter precisado o que é que, de facto, está em causa, eu vou precisar o que está em causa, o Sr. Ministro ter dito que não autorizou a despesa de rapagem para o Hospital Militar de Belém, nem a isso foi solicitado, nem lhe foi solicitada essa autorização. Portanto, penso que foram as palavras que o Sr. Ministro disse, que de facto não autorizou, eu não tenho dúvidas que formalmente o Sr. Ministro não autorizou, nenhuma, coisa diferente é não lhe ter sido solicitada a autorização, porque quando o Sr. Ministro recebe um e-mail do seu Diretor-Geral a dizer que a rapagem iria ser de 1 milhão e 700 mil, foi informado. E a informação gera conhecimento e o conhecimento gera responsabilidade, tanto mais quando estava em causa e estávamos perante um tempo em que havia um mecanismo excepcional da autorização de despesa por parte dos Ministérios, mecanismo esse que dizia que se nada fosse respondido em 24 horas era tacitamente reconhecida aquela despesa. O que quer dizer, Sr. Ministro, para mim, claramente que aquela, a sua decisão de não responder àquele e-mail, que aquele e-mail que dizia que a rapagem é uma coisa que ia custar 750 mil, afinal ia crescer naquela altura, porque afinal ainda cresceu mais de 1 milhão e 700 mil, o Sr. Ministro, se duvidas tivesse, teria mandado suspender imediato a dizer, calma, parem isto, expliquem porque é que esta derrapagem, e tinha 24 horas para o fazer, não o fez, e portanto não o tendo feito, autorizou. É tão claro como isto. E, portanto, gostava que o Sr. Ministro me esclarecesse se o facto de não ter respondido naquelas 24 horas não consubstancia uma autorização, ou como é que lê o mecanismo que estava em vigor legislativo no sentido de tacitamente ser considerada uma autorização. Não importa, o Sr. Ministro até podia ter razões para o autorizar. A questão é que se nós pretendemos que esses exercimentos sejam dados de uma forma clara, não sejam dados de formas sinuosas, todos nós aqui queremos compreender o que é que se passou, e os portugueses lá em casa também querem compreender o que é que se passou. E, portanto, se autorizou ou não formalmente esses exercimentos, nós já percebemos que formalmente não disse que sim. Mas é bom que perceba que não dizendo nada está a dizer que sim. E, portanto, era só esta questão que eu queria que explicasse o que é que quer dizer com que não foi solicitada a autorização quando recebeu um e-mail e ao qual não respondeu.